Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do diário de obra da casa aqui do sítio. Já aconteceram várias atualizações que eu vou mostrar para vocês aqui agora em detalhes e vou também explicar qual é a diferença da construção convencional nessa etapa aqui para a construção com tijolo ecológico. O pessoal ali, cumprimentando o Flávio aqui, dono do supermercado aqui, o pessoal ali já está fazendo a paginação de novo, dos tijolos, vem comigo. Aqui pessoal, nós já fizemos 100% da infernalização de todo o alicerce da construção. Nós fizemos o aterro com terra. E aqui vai ser interessante, nós vamos fazer um piso diferente. É um piso de concreto polido, que você paga 30% do valor convencional para você fazer o seu piso. Então é uma economia gigantesca e fica com acabamento extremamente bonito. E eu vou mostrar depois para vocês como fica, fica bem legal mesmo. Nós fizemos o aterro com terra. Nós colocamos brita aqui, está abaixo do nível do alicerce, porque depois a gente vai fazer a concretagem. E essa brita aqui é para não dar lama enquanto a gente estiver fazendo aí a execução da construção. Aqui, pessoal, essa linha aqui, a gente está utilizando para conferir o alinhamento do nível do alicerce. Então aqui a gente já está espalhando os tijolos pela construção para facilitar conferir o alinhamento. Então todas essas marcações aqui, a gente vai colocar as linhas paralelas para a gente conferir a altura de todo o alicerce. Lembrando que a gente já passou aqui as mangueiras sinfonadas, ligação da instalação elétrica, que a gente vai fazer em relação ao esgoto e à água cinza. A gente também já fez, já colocou aqui as tubulações. Então até esse ponto aqui, a construção é extremamente semelhante a uma construção convencional. Igual eu falei naquele outro vídeo lá para vocês, a gente faz a impermeabilização do alicerce para quê? Para a umidade do solo não subir para a sua parede. Já viu aquelas manchas horrorosas que aparecem vez ou outra na sua parede aí? Parece um fantasma. Você pinta, você passa a massa corrida, estoura a massa corrida, estoura a pintura e você tem que ficar refazendo manutenção. Isso acontece geralmente, pois você não fez a impermeabilização da forma correta. Aqui pessoal, os banheiros aqui, a gente já colocou todos os tijolos. Dá para a gente ter uma noção da construção. Mostra aberto aqui para mostrar o tamanho da construção. Então aqui já dá para ter uma noção melhor do tamanho da construção, está vendo? O Claudião está trabalhando ali, o Tuca está trabalhando ali também, para a gente poder fazer o alinhamento. Ali pessoal, diferente da construção convencional, a gente tem que pegar, ali vai ser a ligação com o registro de água da Copasa, da companhia de água. Então aqui já vai subir internamente na parede, esse cano aqui dentro do tijolo ecológico, que vai encher a caixa d'água. E de cima para baixo, depois a gente vai fazer a ligação de todo o encanamento da casa. Então a obra está progredindo na medida do possível. A gente já pediu para o pessoal da Nova York, tijolos ecológicos, para poderem despachar para a gente os tijolos. Vamos bater um papinho rapidinho com o Tuca aqui. Ô Tuca, conta para a gente, Tuca, qual que é a importância para quem está querendo começar a trabalhar com tijolo ecológico, de fazer esse barito aqui do alinhamento. Porque é interessante, pessoal, antes do Tuca responder aqui, isso aqui vai prevenir uma série de problemas em relação ao alinhamento das paredes, em relação ao prumo da parede, que a parede está alinhada em 90 graus em relação ao solo, não fica aquela parede tombada, né Tuca? Sim. Alinhamento do baldrame, fiz a viga baldrame, na sequência eu fiz o nivelamento dela. Essa madeirinha que eu pus aqui, pode ver que tem uma marcação aqui. Eu fiz o nivelamento para o assentamento da primeira fiada. Eu já nivelei a viga baldrame? Sim. Eu poderia assentar a massa direto aqui? Não poderia, porque conforme você vai enchendo de concreto, ela não fica no lugar certinho. Então eu fiz um alinhamento, vou assentar as primeiras cabeças em cada canto, óbvio, depois que eu fizer a paginação dos tijolos certinho, para não ter erro de forma alguma na divisão dos tijolos, na emenda dos cantos, e assim por diante. Então, eu vou tirar dessa marcação que eu fiz aqui, o nivelamento do primeiro tijolo. Fazendo nos cantos, aí eu sigo na linha os demais tijolos. Olha pessoal, resumindo aí para quem é mais leigo, ele não vai assentar todos os tijolos de uma vez. Ele vai fazer a paginação, isso é, ele vai colocar o tijolo sobre o alicerce inteiro, vai pegar cada canto de cada parede e vai fazer o assentamento, pois assim ele vai garantir o nivelamento nos cantos e ele depois só consegue, só através do acompanhamento do nivelamento, ele consegue completar e ter menos trabalho para assentar os tijolos de forma alinhada. É isso mesmo, né Tu? Aqui tem uma distância, nada nada, dá uns 15 metros de lá aqui, ó. Eu estiquei essa linha, essa linha é uma boa linha, você pode esticar ela bastante, mas ela dá uma barriga. Por isso eu fiz essas marcações no meio também e depois eu vou conferir a linha onde está dando a marcação, para não ficar a parede já com a barriga afundada no meio. Então pessoal, é zero de erro, vai ter tanto a marcação preventiva no centro, como nas laterais para a gente garantir o alinhamento perfeito e a parede ficar linda, maravilhosa, daquela forma que a gente gosta, né pessoal? Então agradecer aqui a participação do Tuca aqui, vocês viram que a gente está progredindo na medida do possível, de acordo com as nossas condições aqui. Eu estou satisfeito, gostaria de poder aí estar contribuindo mais, a gente conseguiu nivelar aqui o solo bem aqui, mas graças a Deus está indo tudo bem. Então aquele abração aí para vocês, fiquem com Deus e fiquem ligados nas novidades aí. Deixar o link do canal do Tuca aqui também, pessoal, para vocês conferirem o trabalho do Tuca também. Até mais! Tchau, tchau!